Você não vai ficar de mal comigo, vai. É claro que a Nanda não ia atirar em você. Você não percebeu? A Nanda é incapaz de fazer mal a um mosquito. Não ia atirar. Mas atirou. Não, ela não atirou. A arma disparou, foi isso. Tá, tá bom. Vai, vai. Eu não quero mais conversar sobre isso. Ótimo. Vamos virar essa página. Pronto. Passou. Eu preciso ir. Tenho que localizar a Nanda e pegar os telefones do marido. Fica bem. Te ligo a visão. Ciclopada. Pare, é o nosso, é o nosso bom. Mãe. Você vai estar lá quando ele nascer, não vai? Você e a Lênia. Claro que eu vou, meu amor. Faz nem caber que me despacharam no bagageiro, amor. Claro que eu vou. Fica bem, tá? E me desculpa, porque eu atrapalhei o seu namoro. Filha. Mãe, eu só queria entender. Camila. Filha, pelo amor de Deus, não vamos mais debater essa história. Hum? Tá bom, mas me ouve. Me ouve. Só quero que você seja feliz, mãe. Eu só quero que você seja feliz e eu preciso que você saiba disso. Tá bom? Tudo que eu fiz de ser contra o seu namoro com o Darío foi por medo, mãe. Medo. Medo por você. Medo de perder você. Tá? Eu sei, filha. Acho que eu tenho que eu sou sobrinha. Mare Baglandi, Shanti. Badi chegou a pensar que o pior tivesse acontecido a Gopal por ele ter desaparecido. Ele nunca deixou de escrever, de mandar dinheiro, de cobrar informações, notícias de Lalit quando ele estava em Dubai. Mare. Mare, e agora ele desaparece no ar, feito fumaça? Eu queria ter visto o Gopal. Mare, o Gopal não está todo dia no hotel. Eu ia puxar os bigodes dele pelo que ele está fazendo Durga passar. Ah, é. Vem de boa casa. Baguando que ele é, Camila. O avião não vai esperar por nós. Precisamos ir. Sogra. Sogra. Oh, minha filha. Sogra. Ai, rapido. It's no good unless he loves you. Oh, meu Deus. Obrigada. Muito bem do meus queridos, hein? Tchau. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Taller than the tallest tree. Por favor, sorribe, me leve. Malie, como... Ah! 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 Ah, paparani, baguantelinha. O que o mal está fazendo? Ah, hein? Você não vai? Está dito? Não vai. É uma questão de roupês, não é? Eu não vou. Deixaram o meu marido viajar sozinho com Deus. É que essa... Essa Sônia. Sim, não se meta. Não se meta nisso. Não se meta. O meu sogro... O meu marido não vai, está dito. Tchik? Ai, paparani, sorribe. Baguantelinha, por favor, me leve com o senhor. Por favor, eu estou lhe pedindo. Sarribe, Manu. Manu nem sabe se vai para o Brasil, baguantelinha, Deva. Manu falou que vai para o Brasil por causa de suas rupias sacrificadas. Mas Manu não sabe se vai gastar mais rupias atrás daquele marajá falsificado. Deva, Deva. Seu baldiz sabe disso? Que você quer ir ao Brasil? E se for com o Sarribe, Manu, eu sei que ele vai deixar. E se Deva encontra o marajá, quem sabe também não traz de volta as rupias do pai Deva? Sim. O baldiz de Deva perdeu muitas caixas registradoras com esse dote. Manu, Manu não perdeu. Manu perdeu muitas rupias. Manu nem pai da noiva era checa. Arei. Arei, tchalo. Tchalo, Deva. Venha. Vamos tomar um chai. Venha, Deva. Venha, Sônia. Arei. Tchalo. Arei, Paguandi. Antes a gente sabia quem as pessoas eram. Hoje em dia se falsifica tudo até o marajá. Arei. Tchalo, Tchalo. Tchalo, Tchalo. E Manu acreditou, Manu acreditou. Cotchi. Cotchi deixou Manu acreditar. Agora, 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 Cotchi é culpada. Arei, arei. Quem foi que falou para Manu que o casamento de Deva ia ser um casamento abençoado pelos deuses? Foi Cotchi. Quem foi que falou que nós devíamos abrir nossas portas? Que devíamos oferecer nossa casa para o encontro das famílias? Foi Cotchi. Cotchi é culpada. Arei, Paguandi. Cotchi não disse para marido emprestar as rupias. Tchalo, 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 Tchalo.